Nesse dia que tudo isso aconteceu, no oitavo dia que eu estou lá na clínica, no hospício, no manicômio, no lugar bonitinho pra fazer pessoas reféns, quando eu dizia isso em 2016, todo mundo ria de mim. Ninguém acreditava que era possível internar compulsoriamente uma pessoa. Hoje tá pipocando aí, esse ano, um monte de gente vindo a público dizendo que foi internada compulsoriamente por N fatores. Hoje as pessoas veem que é possível. Eu tenho os comprovantes de pagamento pra essa clínica, pra me manter lá. Só que quando ela sai, lá da sala, ela fala alguma coisa pros donos da clínica. Conclusão, quando ela fala isso, eu vejo a minha mãe. A minha mãe estava me procurando junto com o pessoal da igreja, e naquele dia tinham me localizado. A minha mãe estava desde quatro da manhã na porta da clínica. Eles não deixavam ela entrar. O meu irmão, como viu que tava tudo muito estranho, ele começou a filmar. Eles filmaram tudo, todas as negociações com a clínica. Ele dizendo que ela não poderia entrar, ameaçando chamar a polícia, tudo. Até a minha mãe dizer assim, pode liberar. E aí a clínica dizia, agora a senhora pode pegar seu filho. Mas ela descobriu que você tava ali por algum... Você sabe como ela descobriu que você tava ali? Eu sumo por um dia. Pessoal do escritório, que eu ia todo dia, manda mensagem, eu não respondo e começa a ficar preocupado. Segundo dia, eu não respondo. Ligam, eu não atendo. Quando ligam, ela atende e aí perguntam, cadê ele? Aí ela fala, ele tá doente, tá passando mal, tá sendo cuidado. Só que o pessoal do escritório não engole. A secretária dela vira assim, eu acho que ela matou ele e enterrou o corpo. Caraca, então já tinha uma suspeita sobre ela ali. Que eu nunca tive. E aí eles começam, numa parada dupla, o pessoal do escritório chama a liderança da igreja, e eles começam assim, olha, a gente precisa de duas coisas. Localizar a família dele, mora no interior, pra avisar. E começar a ir em ML, hospital, polícia, pra saber se ele tá em algum lugar. Porque em casa ele não tá. Porque eu nunca deixei de responder. O orcaholic respondia o tempo inteiro. Eu tava dormindo, acordado, no hospital, eu tava respondendo. E aí eu sumo. E o meu WhatsApp, ela ficou com as minhas redes sociais, né? Ela sempre teve todas as senhas. Começou a postar umas coisas muito, muito cruéis. Começou a mandar WhatsApp pros meus amigos, cantando os meus amigos. Porque ela queria construir a história de um pedófilo gay. Só que o mais doido, os meus amigos respondiam todos assim, quem tá aí? Porque a gente conhece o Felipe. O Felipe não dá em cima, o Felipe não gosta de homem. E tipo, amigos de anos, e meus assessores, empregados e tal. E não, quem tá aí? Quando ela entrega o meu celular pra polícia, junto com o computador, ela apaga essas conversas. Só que os meus amigos depois me mandam. Não é que, ó. E aí botou foto minha com chifre, botou foto, eu amo capeta, não sei o quê, no meu WhatsApp. Pra construir. E pra deixar o povo assustado, mas o povo não se assustou, que tava me caçando, procurando. Aí quando localizam a minha mãe, através do meu irmão, a secretária dela diz assim, acho melhor a senhora vir pro Rio. Por quê? Seu filho tá sumido. E ela fala, mas vocês sabem alguma coisa e tudo mais. E ela fala novamente, a gente acha que ela matou ele. Aí minha mãe entra no carro, com uma garrafa de café. Vocês não me deram café. Uma garrafa de café e a roupa do corpo, por viagem a noite inteira. E quando ela chega no Rio de Janeiro, eles já conseguiram localizar numa clínica. Porque assim, chegou o último, a gente não sabe o que fazer mais. E eles falaram, putz, a mãe dela passou uma grande parte da vida internada no hospício. Que sacave, hein? Cara, isso foi de Deus. Por que a gente não procura? E aí foram, chegou. Quando minha mãe chega, já sabe onde tá. eles tentaram ir lá me tirar, não conseguiram. Eu fiquei sabendo disso há pouco tempo. Não conseguiram. E aí minha mãe também não consegue até ela sair. Só que quando a minha mãe chega, eles avisam ela. E aí ela vem correndo, me fazia assinar e tudo mais. Porque sabia, o hospício sabia que não ia poder me manter com a minha mãe ali. Com o meu irmão. Entendeu? Só que quando eu saio de lá, eu não tenho pra onde ir. Eu não tenho documento, porque tá tudo com ela. Tá tudo na minha casa. E eu não tenho mais acesso à minha casa, porque tem uma ordem de restrição. Eu saio, vou pra um apartamento emprestado de uma amiga, sem nenhum tipo de nada. Até hoje, eu não peguei nenhuma cueca de tudo que eu tinha. Lembra do meu pai que fazia joias? Não peguei nada. Os meus diplomas, as minhas fotos de formatura, de criança, não peguei nada. Os meus livros, o que eu tinha no escritório externo, no prédio, algumas roupas e tudo mais, a minha bibliotecazinha, eu recuperei. Mas as coisas, as relíquias, eu tinha uma septuaginta. Uma das primeiras bíblias escritas à mão pelos padres. Em latim, óbvio, não tem valor. Ela não tem, não tem, não dá pra colocar preço. O seguro cobre lá, mas não tem valor. Porque assim, tipo, é um objeto raríssimo. Junto com muitos outros. Eu não tive acesso a nada. Nada. Até hoje, nada. E nem vou ter. Porque ela já acabou com tudo. tem cinco anos que eu luto pra conseguir recuperar alguma coisa. E aí, eu saio de lá, dois dias, três dias depois, não sei, um amigo mandou pra mim uma foto pro meu irmão dizendo, olha, estão procurando ele por estupro de criança. Aí, manda lá. A delegada, o meu pedido de prisão, e eu chamo o meu advogado, ele fala, eu não posso te atender porque eu advogava pros dois, eu não posso por questões de ética, mas eu vou te indicar alguém. Ele fala, olha, a gente, é sexta-feira à noite, se você se entregar, você vai ser preso sem direito ao depoimento. Segunda-feira de manhã, a gente se entrega. Na segunda-feira de manhã, eu chego na delegacia, quando eles me veem, eles algemam as minhas mãos e os meus pés. Porque a delegada escreveu um relatório dizendo que eu era de altíssima periculosidade. E o juiz só aceitou a minha prisão porque a delegada foi extremamente convencente. Quer um detalhe? Eu era uma pessoa pública, residência fixa, agenda postada em sites, nunca tinha passado por uma delegacia. Eu não era simplesmente réu primário. Eu não tinha nenhuma ocorrência no meu nome. Quando ela chega para dizer que eu estuprei o filho dela, ela não tem laudo, ela não tem prova, ela não tem testemunha, ela não tem foto, ela não tem vídeo. A delegada mesmo assim manda me prender por altíssima periculosidade. Eu chego algemado as mãos e os pés, dou o meu depoimento, passo o resto do dia e da noite amarrado, algemado por trás numa coisa chamada porquinho, que é uma sala, um presídio da delegacia, enquanto meu advogado tentava um habeas corpus, mas não conseguiu, na terça-feira de manhã eu sou levado e entregue a Bangu. Dentro da delegacia disseram para mim, você não dura 24 horas. Ou os caras que me jogaram dentro do camburão disseram, daqui 24 horas a gente busca teu corpo. Quando eu cheguei em Bangu, antes de ser espancado, eles disseram, você não dura 24 horas. Eu passei mais uma semana lá dentro, até tudo virar público. Um detalhe, dois dias depois da denúncia que ela fez, saiu o laudo da perícia da criança. Sabe qual é o laudo? A criança mentiu a pedido da mãe. Não adiantou nada. Eu levei três anos e meio para provar que eu era inocente. Ela conseguiu acabar com a minha reputação, com o meu dinheiro, com os meus amigos, com a minha saúde, eu atrofiei, desenvolvi TEPT, transtorno de estresse pós-traumático por causa das torturas, tenho síndrome do pânico, transtorno de adaptação, crise de ansiedade e depressão aguda ou grave que eu nunca sei. E faço tratamento até hoje. A única diferença é que eu decidi que nada mais iria me parar. eu tinha duas opções. Ou eu morria. Duas pessoas disseram diante do juiz. E eu tenho esse vídeo que eu nunca publiquei. Esse vídeo que ouviram dela ou ele morre na cadeia ou ele morre no hospício ou a gente mata na cadeia ou ele morre na cadeia. Então, tem cinco anos que tentam me matar. É um negócio muito louco porque é uma mistura de garota exemplar com Conde de Monte Cristo essa história que parece surreal. Eu só queria a fortuna do Conde de Monte Cristo. Faltou esse tá lá, de repente você busca ainda. mas me parece e aí eu queria antes de algumas outras coisas parece bom o sistema ineficiente no Brasil não é novidade pra ninguém mas a sensação que me dá é que existe uma por exemplo é que eu não quero te colocar em maus lençóis juridicamente falando mas por exemplo essa delegada não me parece tão incorruptível assim. Então, a gente tem no processo arrolado a minha isso foi tão burra que eu movi o processo sequestra e cárcere que ela pra se defender ela acusou a delegada então ela pegou toda a conversa que ela tinha no whatsapp com a delegada e anexou isso serve pra mim a delegada dizendo pra ela o que fazer o que não fazer pra ela não se preocupar que ia me pegar que não sei o que então assim esta delegada é mais um agravante pro estado do Rio de Janeiro doutora Cristiana Bento e aí Legenda Adriana Zanotto